Eu moro onde o sol se põe, aonde a abelha faz o puro mel Se tem lugar melhor que aqui, só se for no céu Levanto e bebo meu leite fresquinho, o meu café moído na hora Biscoito frito de primeira, fica por conta da minha senhora No almoço tem frango, caipira na mesa, com certeza você vai gostar Qualquer dia se você quiser, vem aqui nos visitar Boa noite pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal Estamos aqui com essas duas meninas exibidas, Manoele e Eloá Oi pessoal E hoje elas estão mais exibidas ainda porque chegou presente aqui para elas E elas, vai mostrar para vocês o que elas ganharam aqui pessoal De material escolar Uma caixinha de lá que ficou Um gatinho vem Um caneta Um negócio que vem com caneta Tá a noite aqui pessoal, a imagem não fica 100% né Mas elas queriam porque queriam mostrar aqui, antes de elas abrirem Os presentes que elas ganharam Dois canetas para casa Canetas Dois jogos de canetas Lápis de cor Dois jogos de natal Um pode ser um tempo Para vestido Aí ó Tem até uns jogos para usar no natal Mano, para brincar aí mais Vai brincar aí Não, ainda não é Mano Tem outros Um conjunto de borracha, é duas para cada Uma rosa para mim, uma laranja para Mano Um azul para Mano e uma verde para mim É É Mano? É Você gostou Mano? Gostei Esse negócio É jogo de lápis É o que lápis? Lápis Mas tem lápis hein? Deixa eu ver quantos lápis 3, 6, 9, 12 15 lápis Escreve aí pessoal Um pra cada Duas canetas que brilham Duas canetas que brilham Bora abrir A caneta que brilha A borboleta é a tampa E apontador Não é a rosa Então bora começar Então pessoal, esses foram os presentes que as meninas ganharam Com escrita nossa E passou aqui, pouca hora Ailton e Marina Eles são da Itália Olha como bonitinha Vai pra cá Marina fala pouco português Fala um pouco Está embolado Mas eles vieram da Itália Estamos no projeto de Aiba Vieram conhecer o projeto de Aiba Passou aqui Estava dando umas voltas aqui no NH1, NH2 E passou aqui agora a tarde Eu não estava aqui na parte De cedo Igual o de Emily Para lápis pequeno e para lápis grande E aí Já tem um tempo que eu converso com ele pelo Igual o de Emily Pelo Whatsapp Com o seu Ailton Que lindo E aí Vieram de surpresa Eu também não estava nem esperando que eles vinham agora não Porque já tem tempo que a gente conversa Mas eles não avisaram que vinham Veio de surpresa Aí chegou Avisou que estava aqui no hotel E aí Ia passando direto aqui Mas conheceu a nossa casa E pararam aqui Pegaram as mangas E pessoal Como é que o quintal está Está escuro aqui Mas olha A quantidade de manga A imagem não é tão boa Mas dá para ver A gente A gente arrastela tudo No outro dia cedo Está cheio de novo Só fica caindo manga Aí Marina pegou um pouco de manga aqui Gente Pegou um pouco de manga para ela As meninas amaram Amaram ou não amaram as meninas? Vocês gostaram? Gostaram do presente? Gostei Você gostou Manu? Gostei Para eles aqui não estavam para abrir Quem não gosta de ganhar presente né Manu? Gosto também A Marina gosta muito das meninas Já tem um tempo que Ele mandou uma mensagem Um dia preocupado Que nós não estávamos gravando mais vídeos Uma semana que eu demorei de gravar Né? E aí Queremos agradecer aí O carinho Pelas meninas aí Viu Marina? Você e o seu Ailton Seu esposo Né? E eles Estão vindo para o Projeto de Aiba também pessoal Para comprar uma propriedade Para ficar aqui na nossa região Né? E Já tem tempo que acompanha Os nossos vídeos aí Gostou da região Vieram de fora do Brasil E a gente vai gravar com eles aí A gente vai marcar para se encontrar aí E vocês vão conhecer esse casal aí Que veio da Itália para o Projeto de Aiba Olha aí a canetinha A tampa é uma borracha pai É a tampa é uma borracha pai É a tampa é uma É Luar Bonitinha né? Olha a de Manu Acendeu Manu? Liga ela Manu A Luiz Ensina ela e ela não sabe não Eu sei sim Você sabe? Vai aquela caneta Ixi Olha a de Manu Achei que o Manu não ia saber Que linda Que linda Tá bonita viu Manu Olha lá Como é que fez aqui? Manu Tá bonita viu Tá bonita Tá mesmo? Tá nada Eu já tenho uma setinha aqui no lápis para abrir É isso aí então pessoal É só um videozinho rápido Agradecer a cada um de vocês Que nos acompanha sempre Pelo carinho também Pela atenção com a gente Um forte abraço Fiquem todos com Deus Olha aqui Tchau pessoal Tchau pessoal Deixa seu like Se inscreve no canal E ative o sininho Obrigado pessoal